A DECO Esclarece Saudações a todos os consumidores que acompanham mais uma rúbrica DECO Esclarece em parceria com a DECO Centro. Esta semana vimos alertar os consumidores para estarem atentos na sua próxima ida a um takeaway e a levarem as suas refeições para casa se lhes é cobrada a taxa e qual efetivamente é o material do embalamento para levar estas refeições para casa. Isto porque a DECO recebeu algumas denúncias de consumidores que nos indicaram que em alguns restaurantes takeaway eram levadas para casa as refeições através de embalagens de papel e que ainda assim era cobrada uma taxa. É preciso também percebermos o que é que diz a lei. A lei diz-nos efetivamente que quando vamos a um restaurante takeaway, quando levamos as nossas refeições para casa em embalagens de utilização única de plástico ou com multimaterial de plástico, deve ser cobrada uma taxa de 30 cêntimos com acréscimo de IVA. A verdade é que isto estava a acontecer em algumas cadeias de fast food em que o embalamento é de papel e ainda assim é cobrada a taxa. A DECO quis fazer aqui uma experiência e fizemos aqui junto de uma cadeia de fast food uma experiência para percebermos efetivamente como é que estava a ser gerida esta situação de takeaway e do embalamento das refeições. Fizemos um teste e no primeiro dia que fomos ao restaurante efetivamente pedimos para comer a refeição no restaurante e percebemos naturalmente que era disponibilizado ao consumidor embalamento de utilização única em vez de utilizarmos aqui louça reutilizável para comer no próprio restaurante. Algo que a DECO considera que não deve ser um procedimento atual e que devemos caminhar na ótica de utilizar soluções de utilização, de reutilização posterior. No segundo dia fizemos uma experiência diferente. Pedimos então efetivamente para levar a nossa refeição para casa e foi-nos cobrada a taxa dos tais 30 cêntimos mais IVA com os recipientes que o próprio restaurante disponibilizava. O problema foi no terceiro dia que fizemos exatamente o mesmo pedido do que nos dias anteriores e em que levámos os nossos próprios recipientes de casa para podermos levar a nossa refeição para o conforto da nossa casa e usufruímos assim da refeição em casa. Aqui o que aconteceu foi primeiro o espanto de quem nos estava a atender de nós queremos utilizar os nossos recipientes e também alguma dificuldade em nos facilitarem este acesso o que na verdade tem que acontecer em todos os restaurantes e depois o pior aconteceu quando verificámos que na nossa fatura vinha cobrada a taxa efetivamente de takeaway dos recipientes de plástico mas na verdade nós estávamos a utilizar os nossos próprios recipientes não devendo ser cobrada esta taxa. Tivemos efetivamente que junto da gerência fazer esta introdução de questão para percebermos efetivamente se nos podia ser ressarcida esta taxa algo que foi efetivamente bastante constrangedor percebemos naturalmente que era um processo complicado dentro do próprio sistema do restaurante uma vez que nos identificavam que quando o pedido era takeaway que essa taxa era cobrada automaticamente algo que lesa naturalmente os consumidores e que a DECO vem alertar. Neste sentido, caso estas férias, caso no seu dia-a-dia recorra efetivamente a restaurantes de takeaway para poder ter as suas refeições em casa lembramos sempre que deve estar atento à sua fatura caso leve os seus recipientes para poder transportar os alimentos deve verificar a fatura e perceber se lhe está a ser cobrada indevidamente esta taxa caso isto aconteça, já sabe, reclame junto da gerência do restaurante caso não lhe seja facilitada esta situação tem sempre a solução do livro de reclamações e a DECO naturalmente está disponível para esclarecer todas as questões que surjam e aqui a DECO se entra através dos contatos habituais 239-841-004 ou então através do endereço eletrónico deco.centro.deco.pt não deixe as suas dúvidas por esclarecer a DECO está sempre consigo DECO naturalmente está sempre consigo e aqui a 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 DECO naturalmente está sempre